Olá pessoal, vou falar desse produto aqui que foi um sucesso no vídeo anterior, que é o Line Finer da Dux Nutrition. Ele tem uma concentração máxima de ácido hialurônico, 150mg, e eu separei aqui para vocês para falar um pouco basicamente sobre o ácido hialurônico. Produzido naturalmente pelo nosso organismo, o ácido hialurônico está presente em outras partes do corpo, como nas vistas e nas articulações. Por isso que a gente vê muito colágeno, tanto hidrolisado quanto não hidrolisado, com a adição do ácido hialurônico, que ele ajuda na função articular também. Mas, nesse produto aqui, Line Finer, ele tem uma textura viscosa, ok? E seu principal objetivo na pele é de preenchimento entre as células. Então ele mantém a pele, ou esse preenchimento entre as células, com a pele hidratada e sempre elástica, tá? Então melhora a aparência, reduz linha de expressão e reduz rugas, ok? Então esse produto aqui é para tratamento de pele e eu vou falar mais dele só nos próximos vídeos.